Oi, meus queridos companheiros. A vida é maravilhosa. Eu sou péssimo cantor. Não tem melodia para cantar, nem o Viridô Ipiranga. Mas a grande verdade é que realmente a vida é maravilhosa. Eu me lembro muito bem, na metade da minha vida, eu parei um dia pensando, por que comigo tudo dá tão certo? Eu estava ali meio encafifado, porque eu fazia tantas coisas incríveis, mas tudo é muito simples. O universo está sempre muito atento aos seus movimentos. Ao seu ideal, ao seu entusiasmo. Então, quando a tua alma exubera no teu corpo, você vive a essência da vida. Tudo acontece corretamente, porque o universo está sempre buscando fazer com que tudo dê certo. É impressionante. Você só precisa não se preocupar. Eu sempre falo que as pessoas precisam ser suficientemente responsáveis para não levar a vida tão a sério. Não se preocupe. As grandes vitórias que eu consegui com meus pupilos foi colocar na cabeça de que quando ele está numa competição, ele tem que estar gostoso, alegre, para exuberar naquele momento, fazendo aquilo que ele sabe fazer da melhor maneira possível. Parece que a vida está ali esperando que você faça alguma coisa. O que precisa é levantar da cadeira e se colocar na direção de algum objetivo, mas com soltura, com paixão, com alma, com sentimento. E tudo flui numa consequência absolutamente natural. É assim que a vida funciona. Ela nos leva nessa realização maravilhosa quando nós estamos envolvidos a cada momento com todos os nossos sentidos, com toda a nossa alma, com toda a nossa vontade. Uma vida da paixão. As coisas vão fluindo, vão ocorrendo de uma maneira absolutamente natural. Porque o lema da vida é esse. Mas é necessário que você levante essa cadeira. Que você haja. Que você faça as coisas. Seja o que for. Se aquilo for feito com paixão, com desejo, com volúpia, pode estar certo que você vai conseguir. Não existe nada impossível. O impossível está apenas na sua cabeça. E é muito interessante. Porque nós somos os nossos maiores obstáculos. Não existe obstáculo na tua vida. Se solte, garoto. Deixa a vida inundar a tua alma. Fazer você acontecer nas suas realizações. Porque você é que prende você. Você é que impede você. Porque, evidentemente, todos nós fomos extremamente anulados pelos nossos pais. Porque a cultura é essa. Eles estão sempre ali naquele momento maravilhoso que você está ali na puberdade, na adolescência, sensível. é que vai formando a tua personalidade. Então, você reparou, né? Você chega em casa lá e você tem oito notas azuis. Ah, mas tem duas vermelhas. Uma vermelha é o suficiente para que os pais esqueçam toda a sua bravura, todas as suas vitórias nas outras matérias que você foi aprovado, que você teve nota boa, muitas vezes excelente. Mas aquela vermelha é o martírio. Então, é aquela catilina. Não estou entendendo, meu filho? Você não trabalha? Você não faz nada? Mas nem estudar você consegue? E o pior é que não vai conseguir nunca. Porque você não tem jeito. Você não vai. É preguiçoso, indolente. E aquela catilina, cada um do seu jeito, com os argumentos próprios de cada época, mas sempre com o mesmo fundamento. Arrasar o filho. E isso acontece com todo mundo. Um pouco mais, um pouco menos. E aí nós estamos sempre jogando contra nós. Então, deixe de lado tudo isso. Não pense. Minha mãe dizia que de pensar morreu um burro. Então, se imaginem que o desastre que é pensar. Até um burro, quem é um burro morre quando pensa. Gente do céu! Dá para entender? Então, se sinta solto, gostoso, leve e deixe brotar a tua essência de vida. E tudo vai funcionar de maneira maravilhosa. porque ela nos leva espontaneamente para que tudo dê certo. eu comprovei isso. Eu comprovei isso, comprovo todos os dias. Basta realmente você acreditar. se você acreditar em qualquer coisa que seja. põe na tua cabeça. Põe na tua cabeça, ela já está pronta. Ela vai ser realizada. porque só precisa você acreditar em você. Eu sempre falava para os meus atletas. gente, só você precisa acreditar que você pode. O resto do mundo pode falar que você não pode, que não vai conseguir, mas se você achar que pode, você vai conseguir. por outro lado, pode o mundo todo achar que você vai conseguir, mas se você lá no fundo achar que não vai, cara, não tem solução. Você não vai conseguir. Então, gente, a vida é assim, é você sair da cadeira e se colocar na direção daquilo que você acredita, daquilo que você acha que vai dar certo e tudo vai dar certo, porque é assim que a vida funciona.